E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Não é pouca coisa que eu sei, não, é muita coisa, porque eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina, entendeu? Então é por isso que eles têm medo, aí mandam eu ficar quietinha, não sei o que, tal, entendeu? É esse negócio aí. O tio Uts também já até tirou o corpo fora, porque quem pegava bolado era ele, quem me levava e me botava no banco era ele. Na hora que eu estava aí, que eu estava fornecendo também, e ele também estava me ajudando, lógico, e eu também estava, porque eu ficava com mil e pouco e ele ficava com 7 mil reais. Então assim, certo ou errado, já foi, não tem jeito de voltar atrás. E aí